Salve, salve meus membros, bom dia, boa tarde, boa noite, meio campo fofo, solução baratinha e pra mim até o momento o zagueiro mais agressivo da Premier League, já tô de olho nele, ele me chamou a atenção no jogo contra o Arsenal, vamos dar alguns jogos. Vamos, revi o jogo dele ontem, olha, depois que ele saiu o negócio foi de arrasta pra cima, se ele continuar nessa trajetória, estamos olhando para algo muito bom, belezinha? Já sabe, muito obrigado você que é membro pelo YouTube via Pix, o pessoal do YouTube que mantém mês a mês o que se tornou via Pix, muito obrigado, belezinha? Quem não tem gratidão não tem caráter e como fala o Milton Neves, a ingratidão é o mau hálito da alma, né meus amigos? Meio campo fofo, solução baratinha e pode até ser de graça no Pix, Mário Leminar, 31 anos, o contrato dele vai até o final dessa temporada que tá rolando, eu acho que o Wolverhampton vai querer renovar com ele, Mário Leminar. Rapaziada, eu tava vendo o VT de Aston Villa e Wolverhampton, quando eu vi esse jogo ao vivo, o Lemina ele impressiona, cara, ele jogou muito bem esse jogo novamente, entendeu? Pegada pro meio campo, com a bola, ele não é nada muito especial, e cara, o Lemina hoje, ele pode ser muito bem uma espécie de um gartzinho, um gart do Gabão, entende? Ele dá muita pegada e tem uma boa saída, obviamente com a bola no pé não é tão bom, e o André já deu isso pro meio campo do Wolverhampton, um pouco mais. E por causa do André, o Lemina pode jogar até um pouco mais avançado, chegando, ou seja, pegada, tem uma aproximação à área. Obviamente ele não é um cara mega criativo, um cara que vai sair dando três passes, criar três chances pro jogo, obviamente que não. Mas, por exemplo, Tottenham é meio campo fofo, vai que o United, sei lá, vende o Casemiro, que é um reserva pro Gart, Lemina de graça. E cara, pode ser um cara que vocês podem pegar de graça, 31 anos, que aceitariam o papel mais secundário e um papel em um time grande. Dá pegada, dá energia, ocupação de espaço, eu acho que na temporada, pra mim é o jogador mais consistente do Wolverhampton, tirando o próximo que eu vou falar. Já dei a dica, Mário Lemina, cara, pode ser uma opção pra meio campo fofo, entende? Pode ser uma opção pra meio campo fofo, um cara comprometido, taticamente, taticamente, ele é muito bom. Eu acho ele muito bom e até acho ele mal utilizado pelo Gary O'Neill. Aliás, né, novamente eu me pergunto aonde tá esse hype do Gary O'Neill. Mário Lemina, gente, eu acho que a função desse canal, a função de um bom diretor é encontrar oportunidades. E o Lemina é uma oportunidade. Pegada, ocupação de espaço, um bom jogo com os pés, nada muito especial. Mas, ó, ó o contratinho. Dá um contratozinho desses de dois anos pro cara, o cara aceita. E o zagueiro mais agressivo da Premier League, Iesso Mosqueira. Olho dele. Olho dele. Cara, por muito menos o Brave White vale 60 de libras. Por muito menos. Só que o Brave White é canhoto, né? Ele é destro. Cara, agressivo, rápido, até jogando em linha alta. Eu achei ele ok com a bola no pé. Eu preciso ver mais com a bola no pé. Agora, é um cara que gosta de zagueirar, não tem medo do contato, marcou muito bem o Otkins. Um cara agressivo. Eu tava fazendo meu scout sobre ele, eu procuro muito saber pelo jogador. Mano, ele é um cara que tá treinando no limite direto. É um ótimo cara treinando, um cara comprometido. É um cara que evoluiu, se adaptou muito bem ao futebol europeu. Porque ele teve uma certa dificuldade quando ele veio do Cincinnati. Entendeu, ó? Mas o que, ó, passou um testezinho lá na MLS. Já veio pra Premier League. Yesson Mosqueira. Ele já tinha feito um bom ano pelo Villarreal. Já tinha feito um ótimo ano pelo Villarreal. E agora tá começando a temporada muito bem pelo Wolverhampton. Já jogou muito bem na data FIFA. Entende? Ótimo jogador. Contra o Aston, ele chamou atenção. Contra o Chelsea, todo mundo jogou mal. Wolverhampton, contra a Argentina. Já tinha me chamado atenção. Contra o Aston, ele já me chamou atenção. Vamos ver mais jogos. Contra a Argentina, bem. Fez gol. Contra o Newcastle, novamente muito bem. Ele precisa só se polir um pouco mais de atacar espaço. Ele é muito bom em marcar mano a mano. Ele é uma espécie de acebe colombiano. Muito bom no mano a mano. Na marcação. Aquele cara pra pregar no centroavante. Eu quero um zagueiro pra pregar no centroavante. Mosqueira. Eu acho que ele do mano a mano, do contra um, ele é muito forte. Físico. Uma bola no pé bom. Explosivo até. Agressivo. Gosta mesmo de zagueirar. Não tem medo. Porque ele precisa melhorar. Atenção, concentração. É sempre o ponto a se melhorar. Os zagueiros especiais são os caras que estão sempre atentos. Ele pode melhorar nisso. Mas é um cara que agora, a partir desse momento, está no radar do canal. Por exemplo, que diferencia muito ele de um Collins. Eu acho que o Collins é um cara que lê muito bem a situação. Que lê muito bem o jogo. O Mosqueira também faz isso. Só que ele é mais agressivo. Aquele zagueiro mais... Porradaria. Olho no Mosqueira. Olho no Mosqueira. Está me chamando muita atenção. Está jogando no nível interessante. E eu gosto de zagueiro assim. Que gosta de zagueirar. E que é bom com a bola no pé. E que sabe escapar da pressão. Belezinha? Tamo junto.